Olá galera do Infantil, estou aqui passando para desejar para vocês boa sorte, uns bons resultados aí na temporada de competição no Brasileiro, no Paulista. Eu vou estar aqui torcendo para vocês, vocês estão super preparados, confiem no que vocês podem fazer. Não esqueçam que vocês têm potencial para muito mais. Beijo, boa sorte. Pessoal, vamos nadar com raça, bastante determinação, para cima, melhorando os tempos. Passando os objetivos e representando bastante o que está todo mundo torcendo para vocês. Vai, Corinthians. E aí, galerinha do Infantil, quer dizer que estão indo para uma nova etapa, né? Tenho certeza absoluta que essa nova etapa vai ser uma nova etapa de conquista, de vitória, e que cada um de vocês vai nadar muito bem. Boa sorte para todos e que Deus acompanhe vocês em todos os momentos. Beijo, amo vocês, viu? E aí, galera do Infantil, gostaria de desejar uma boa sorte nas competições, que vocês possam estar concentrados e fazer o melhor que vocês puderem. Eu sei que lhe dará tudo certo. Bom, galera do Infantil, estou aqui para desejar uma boa competição para vocês. Dizer que eu espero que todos consigam atingir os objetivos da caixinha, né? E, principalmente, para vocês, nesses dias de competição, terem pensamentos positivos, pensarem em coisas boas, aproveitem o técnico que vocês têm. Eu tenho muita consideração e respeito muito o trabalho do Danilo, pessoa que eu acredito muito, confio. A gente teve junto no Sudeste agora, foi muito legal, foi muito bacana. Espero que vocês também consigam aí atingir todos os objetivos de vocês, tá bom? Um abração meu aí, vamos para cima, vai Timão. Aí, galera do Infantil, vamos lá, o objetivo de vocês está chegando aí no Campeonato Paulista. Não esqueçam, nadar com muita garra, determinação, vontade. E o principal, nunca desistam dos objetivos de vocês. Sempre corram atrás. É a gente que é determinado, que sempre busca isso aí, vai conseguir. Vamos lá, boa prova aí, boa competição. Estou torcendo aqui de longe. Grande abraço. Vai, Infantil. E aí, galera, Infantil, professor Danilo, professor Caio. Pô, cara, tenho nem palavras para me dizer o quanto que é a felicidade de vocês dentro desses campeonatos finais aí do primeiro semestre. Pô, campeonato brasileiro, campeonato paulista. Tenho muito, assim, competição bacana mesmo, porque essa equipe está muito bem treinada, por dois profissionais, assim, de altíssima qualidade. Então, eu só desejo tudo de bom para vocês. A cada criança que desceu o braço ali na área de escutar o paulista brasileiro, meio que nada com garra, com determinação, com vontade. Que é isso que é a nossa etiqueta da marca Corinthians. Raça, determinação e vontade. Desejo assim, no fundo do meu coração, muita luz, muita paz, muita perseverança. Que vocês sejam felizes num grupo que pode para o campeonato fazer o seu melhor. Tenho certeza disso, galera. Bom, galera, vocês bora aqui, tá? Dali não, Caio, meu, para cima dessa molecada aí, meu, teu adversário se cuida. Não é boa sorte para vocês, não. Boa sorte para os adversários que eu vou nadar com vocês. Sucesso, galera. Um beijo no coração de todos. Valeu, Irel. Fala aí, galera. Para mim, um tanto quanto gratificante estar aqui falando para vocês, mandar uma mensagem para vocês nesse campeonato paulista, nesse campeonato brasileiro e dizer o quanto nós aqui do Corinthians somos orgulhosos de terem vocês como uma equipe infantil do Corinthians. O que a gente queria mandar uma mensagem para vocês é que vocês tenham muita raça, muita determinação, muita fé e que a cada momento dessa competição vocês sejam grandes. E nunca se esqueçam que todos os atletas extraordinários fazem coisas extraordinárias. E vocês são extraordinários. Quero desejar para vocês uma boa competição. Não vou falar que eu desejo a vocês boa sorte, porque quem precisa de sorte são eles. Vai lá e detona, Corinthians. Vai lá e detona, infantil. Força. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.